e fala meu povo tudo bem com vocês pois é pessoal o intuito desse vídeo é só mais é mais para pedir um pouco de ajuda a vocês aí vocês que moram na roça que acompanha o meu canal ou até mesmo mora na cidade que tem um pouco de conhecimento a respeito de uma situação que a gente tá deparando por aqui que tá ocasionando muito prejuízo para gente viu é como a gente tem várias espécies de fruta aqui no nosso sítio aí nós estamos na época da laranja muito 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 laranja aqui só que a gente está encontrando um tá enfrentando um probleminha aqui que está ocasionando muito prejuízo na plantação das nossas laranjas aqui e se você já tem conhecimento desse problema se você enfrenta esse problema aí fala aí como é que você se fosse mais problema que a gente está tomando nos devido cuidado aqui para tá solucionando também aqui bom pessoal o problema é o seguinte é um ataque de papagaios muito papagaio vem e acaba sendo ando nos pés de laranja aqui e acaba derrubando muita laranja desde as verdes até as madura pessoa não aproveita quase nada da produção apesar de ter muita laranja só que a gente não aproveita o tanto que a demanda de laranja tem aqui nos oferece entendeu entendeu eles corta 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 os talos da laranja esse daqui dá tão boa ó eles corta e ela acaba caindo muito muita laranja estão derrubando eles derrubam muito laranja verde madura para vocês ter uma ideia que não aproveita nada da polpa ele come só a semente da laranja e acaba estragando todo o resto da laranja que poderia ser reaproveitada pela gente aproveitada eles acaba derrubando só come a semente e estraga toda a polpa da laranja olha eles corta o talo delas verde muito papagaio aqui no nosso sítio e aí esse problema a gente está enfrentando aqui e não tem a gente não a gente não porque na verdade a primeira é o primeiro ano que acontece isso aqui na nossa propriedade depois de muito tempo a gente sempre cultiva laranja aqui e aqui a terra é boa para laranja nosso sítio é o primeiro ano que a gente enfrenta essa dificuldade aqui de papagaios e são papagaios enormes aí como eles são verdes da cor da folha quando ele vê a gente ele se camufla no meio da folha a gente aí fica impossível de a gente enxergar ele mas são um bando muito grande em torno de uns 10 a 15 papagaios e a gente não tá sabendo o que a gente faz para a gente estar controlando controlando eles para ele não atacar mais a nossa plantação aqui para a gente ter uma ideia para vocês ter uma ideia ele tem um pé de tangerina poucã só que a gente já teve observando que ele não ataca a tangerina eles focam mais nas laranjas tem muita laranja eu vou tá filmando um pouco dos nossos pés de laranja aí para vocês verem como a produção é grande e aqui tem uma senhora mãe que está com os pitinhos aqui ó tirou 10 pitinhos ela fica aqui de quarentena aqui porque nós estamos no período de inverno aí elas ficam de quarentena aí para os bichinhos não sofrer com tanta chuva e acabar morrendo aí quando eles chegam num determinado período da época que nasceu até um determinado período que ele já se sente bem confiante e a gente solta 10 pintinho aí um pouco da nossa produção de galinhas aqui mas a ideia é tá mostrando essa esse ataque de papagaios na laranja e a gente não consegue enxergar eles quando a gente percebe a tá as laranjas tudo caído no chão eu vou tá filmando para vocês aí um pouco da nossa produção de laranja isso aqui é um pé de laranja que a gente tem só que esse daqui a gente tá tirando um dele aí tá quase finalizando a carga dele veja só pessoal quanto estrago de laranja aí eles botam é para acabar mesmo aqui eles foca mais naqueles pecs são mais mais distante de casa entendeu porque não tem muito movimento de pessoas aí ele acaba se beneficiando e acaba distraga é estragando muito os que fica mais longe de casa então pessoal é isso esse é o vídeo do dia se você gostou do conteúdo deixa aquele like compartilha com geral aí se você acompanha esse grande problema aí no seu site na sua propriedade aí é comente aí embaixo que vocês vocês fizeram para tá controlando o ataque de papagaios na laranja e deixa aquele like fortalecer o canal e ative o sininho para mais notificação do vídeo eu já agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui um forte abraço tchau até o próximo vídeo